Salve galera do ClassBullet da Recon, mais um vídeo para o canal de Last Day. E galera, fizeram a invasão aqui na minha base, beleza? E eu vou fazer uma vingança. Só que é o seguinte, antes de sair da base, eu vou comer aqui uma postas de peixes que tem a duração de 10 minutos para fazer menos barulhos na invasão. Tudo bem? Para quem não sabe, a receita é este peixinho aqui que a gente precisa estar colocando. Tá ok? Este verde aqui, a perca. E este outro carpa, tá? Para poder estar produzindo esta aqui. Então eu vou comer e ir para a base, porque a base é grande. Eu já vi como é que é ela, tá? Então vamos lá, eu já peguei esta daqui. Se bora, tá galera? Se está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, hein? Marque as notificações também para você não perder nenhum vídeo. E só para lembrar que a gente está fazendo live todo dia, hein? Acompanhe o canal que vai ter live hoje. E aqui as pegadas do invasor, cara. A base aqui, Crimenur. Sei lá, mano, os nomes estranhos. Beleza? Vamos apertar aqui e ir correndo. Mano, eu ia fazer live. Na live eu ia mostrar fazendo esta invasão, beleza? Só que a base é gigantesca e eu decidi trazer um vídeo separado aí para deixar para a galera acompanhar a base, né? Para quando pesquisar aí no YouTube. Então vamos lá, galera. Se bora! Chegamos aqui na base. O negócio é o seguinte, a gente vai abrir ela lá embaixo, velho. Eu fiz a marcação aqui da base toda para ficar mais fácil. Dark também aqui já está na contenção. A moto também já está aqui. É, deixa ela aqui por enquanto. Aqui eu creio que não tenha nada, né? Certo? Beleza? Vamos explodir o C4 aqui. Vamos ver quanto de barulho ele vai fazer. 15 de barulho. Está ok. E agora aqui, ó. Eu fiz a marcação e a gente vai abrir esta parte aqui, ó. 4 quebra, né? Ok, 4 quebrou. Vamos pegar este baú aqui. A gente vai pegar ele. Só que eu vou abrir esta outra parte aqui da frente, ó. 4 quebrou. Beleza? A gente vai pegar estes baús. Deixa eu ver se dá para a gente passar sem... Não. Então vamos abrir este baú aqui. Beleza. Agora vai vir a primeira horda de zumbi. Mano, se liga nas modificações desta AK que eu vou mostrar para vocês. Tudo modificação roxa, cara. Olha. Dá até dó de estar usando ela. Tudo modificação roxa. É que é o seguinte. Eu ganhei esta AK aqui. Aí as modificações que já vinham nela já tinham roxa. Aí eu completei com as que eu tinha. E sucesso, mano. Olha isto aqui, mano. VCS, AK, M16. Mano, só coisas boas. Eu vou deixar estas coisas aqui por enquanto. Bilhete amarelo, verde. Rapaz, mano. Eu vou colocar só as armas. Deixa eu fazer o barulho todo necessário aqui. Aproveitar que a gente está com... Menos roído, né? Beleza. Pegar todas as armas. Meu Deus do céu. Tanto de bilhete verde, cara. Meu, nossa. Sensacional. Tem bilhete aqui. A dedéu, hein? Beleza. Quebrou mais um baú. Ah, rapaz. Mano, que invasão perfeita, mano. Que invasão perfeita, galera. Sensacional, mano. Sensacional. É o seguinte. Esta daqui eu vou abrir também. Eu fiz a marcação. São três baús. O quarto. Beleza. Opa. E eu estou com bastante machadinha, hein? Ó, esse baú aqui, a gente não precisa estar abrindo ele. Só que eu vou precisar estar abrindo ele para passar. Beleza. Viu mais uma horda de zumbi? Eu não vou nem sair do lugar, mano. Você só bala neles aqui com essa daqui mesmo? Pronto. Já era. Ó, já tem aqui, mano. Olha o... Eita, pega. Já veio mais aqui. Deixa eu usar um pouquinho da katana, né? Ok. Agora aqui, esse baú a gente também vai abrir. Vamos abrir já essa porta. Ok. Deixa eu já abrir todos esses baús. E colocar algumas coisas lá na moto já. Que eu vou fazer o bug da morte. Olha o tanto de coisa, galera. Mano, incrível. Incrível. Deixa eu já colocar algumas coisas lá na moto. Base perfeita. A gente tem 10 minutos para estar fazendo menos barulho. Então, todos os baús que eu fiz a marcação aqui, eu creio que eu vou conseguir pegar. Nossa. Isso é louco, cachoeira. Bem, já abrimos esse baú. Esse aqui eu não me recordo se eu abro ele. Ó, a gente vai ter que vir aqui no quarto. Vamos ver, ó. Um, dois, três, quatro. Eu vou ter que quebrar aqui também. Quebrou, tem outro baú. E aqui vai ser o último local que eu vou quebrar. Eu acho que se vir zumbi eu já vou morrer. Certo? Então, esses são todos os locais aqui. Deixa... Me preparar para a minha morte. Dois. Certo. Tem espinhos, né? Sucesso. Agora deixa eu fazer a eliminação aqui dos zumbis. Eu devia ter ido morrer lá fora, né? Não vai ter problema não. Opa. Pronto. Tá bom assim. Ai, o cachorro. Não mata não, cachorro. Cacetada, mano. O cachorro matou. Não deixou com... Tá bom. Deixa eu pegar já algumas coisas aqui. Para ficar mais fácil. Deixa eu mostrar para vocês. Sorte que tem espinho na base, hein? Ô, rapaz. Olha o tanto de arma, cara. Eu vou pegar tudo isso aqui para ficar mais fácil. Nossa, mano. Muita coisa. Deixa eu já levar essas coisas lá para a base. Nossa, mano. Tem muita coisa nessa base, cara. Você é louco. Sensacional, viu? Sucesso. Eita, morri às vezes. Você viveu? Sucesso. Agora deixa eu pegar os itens que ficou aqui na moto. Vou despachar ele aqui na caixa. Esse banho ácido aqui mesmo. Galera, se assistiu até aqui e está gostando, mano. Já deixa um tapa no joinha aí, hein, mano. Valeu. Se não é inscrito no canal, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. E marque as notificações também para você não perder nenhum vídeo, hein? Lives também todos os dias. Acompanhe aí. Geralmente tem uma live de manhã e uma tarde, ok? 23 horas de perigo. Então vamos voltar lá para a gente concluir esta missão. Chegamos aqui. E, galera, essa dica aí, mano, da gente estar usando aquela sopa lá de peixe é sensacional. Porque pode ver que eu consegui abrir nove baús, mano. Se eu contei bem ali, foi nove baús. E quebramos paredes também. Então é sensacional a gente poder estar fazendo isso daí, tá? Vamos colocar aqui algumas coisas na moto. Não vou encher isso aqui. Vou deixar essas coisas aqui, ó. Para ver se dá para a gente trazer mais alguma coisa. É, deixa a moto ali mesmo. Não está tão longe. Ô, rapaz, estou indo para onde? Está doida, é? É, por enquanto deixa assim. Porque eu não sei o que eu vou levar mais aqui desta base. Agora vamos fazer a... É, recolher tudo. Carne. Nossa, mano, mutou. Carvalho eu não vou levar, não. É bom, tá? Mas é tanto... Ó, cadeado, mano. Vamos ver que a gente vai ter que fazer as escolhas, né, galera? Beleza. Olha, mano. Nossa, velho. Olha, mano. Não sei nem o que eu levo. Verde. Eu estou com muita tinta verde. Tá ok. Vamos ver. Mano, é muita coisa, galera. Se desse para morrer mais de uma vez. O meu pai amado. Senhor da glória. Vou deixar esses ferros. Carne, eu estou com muito. Cacetada, mano. Essa arma de espuleta eu não vou levar, não. Mano, depois eu volto nesse baú aqui. Deixa eu dar uma analisada nos outros que estão aqui. O meu pai amado. Ah, tem espaço na moto. Tem espaço na moto. Como, 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 como? Sair da base satisfeito. Eu acabei de morrer na base, né? Rapaz, mano. É muita coisa. Espera aí. É muita coisa, galera. Muita coisa, muita coisa. Você é doido? Que base é essa? Que base? Bonita, perfeita. Base bonita, perfeita, formosa. O que é isso? Deixa eu colocar todos os bilhetes aqui, ó. Nossa, colocar todos os bilhetes pra cá, ó. Sensacional, sensacional. Tava precisando de uma base dessa. Eu creio que todo mundo precisa de uma base dessa, né? Deixa eu ver. Eu já vi esse, eu já vi esse também. Beleza. Cacetada. E ó, que eu só levei arma. Eu só levei arma pra casa. Ó, alumínio aqui, mano. Pra reciclar alumínio. Senhor da glória. Vou acabar deixando esses kit médicos. Que eu tô com um monte de kit médicos. Olha, mais arma. Vem drive. Senhor, socorro. 20 cartão Z. Mano, isso aqui, ó. Minério de cobre. Ah, não quero cobre, não. Cobre eu farmo... Eu consigo nas pilhas. Senhor da glória, meu pai, amado. 20 whisky. Eu tô com muito whisky. Essa roda da... Mano, a minha moto, eu já tô com ela no level máximo. Então, eu vou deixar isso pra trás. Nossa senhora, olha isso. Ah, mano, vou ter que levar... Vou ter que levar todos esses bilhetes aqui. Deixa pra... Nossa. Nossa, a Scar aqui. Eu não tinha nem visto a Scar. Que isso, galera? Que isso, mano? Que isso? Que base é essa? Que base, mano? Que que eu deixei pra trás, mano? Socorro, velho. Socorro, mano. Cachorro, tem espaço em você não, mano? Mano, vou ter que deixar esses motô. Tinta. Vou levar essa Scar. 3 cupons vermelhos. Eu vou levar esses 3 cupons vermelhos. Bem, aqui eu creio que já não tem mais nada. Come, come. Fechou. Mano, tinta preta, mano. Tinta, eu acho que eu... Eu tô levando muita tinta. Tô com muita tinta na base. Eu só tô precisando de tinta. É, eu tô precisando de nenhuma tinta. Ferro também é fácil. Deixa eu colocar... É, deixa eu levar essas coisas aqui, ó. Eu tenho bastante material lá pra poder tá fazendo isso. Cacetada. Então é isso, galera. Fechamos. Nossa, que sensacional. Você é louco. Roda da moto eu não vou levar porque eu não preciso mais da roda da moto. E eu já tenho os itens necessários pra poder tá evoluindo ela toda. Tá ok? 20 maços de cigarro. Eu já tô com bastante na base. Vou levar essa arminha de espuleta. Tinta azul. Tinta azul é o que eu tô precisando, tá, galera? Ah, mas eu vou levar aqui no lugar do pen... É, se a gente tá usando no lugar do... O pendrive. Então é isso. Agora sim, fechou. 20 cadeadas pra poder tá reciclando. E aí Tá ok, fechou. Nossa, mano. Mano, eu ainda tô saindo da base com o sentimento de que eu tô deixando coisas muito importantes e valiosas para trás. Eu tô com esse sentimento aqui, viu? Eu poderia estar deixando o bilhete vermelho, alguma coisa. Eu tô saindo da base com esse sentimento de que eu tô deixando coisas importantes para trás. Mas olha o que eu tô levando. Beleza? Mano, olha o tanto de arma que a gente conseguiu, mano. Sensacional, beleza? Então se gostou, mano, deixa o like no vídeo. Deixa o seu comentário aí, beleza? Nossa, que base incrível. Sucesso, beleza, galera? Vou pegar aqui a minha moto aqui, então. Um grande abraço e... Ui! Ui! Ui!